A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCBINOS Oficial. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre liberdade de expressão. Já que nós, como servos de Deus, temos nossas opiniões, nós temos nossas opiniões, mas às vezes nós não nos expressamos por medo, né? Por medo de expressar nossa opinião e gerar algum conflito com alguém. Então, por conta disso, nós aceitamos muita coisa. Nós dizemos sim pra tudo, né? E eu penso assim, se alguma coisa não nos afeta ou há uma concordância, a gente dizer sim ou a gente não opinar, tanto faz como tanto fez. Mas agora, ser obrigado a opinar, ser obrigado a dizer sim, amém, por uma coisa sem a gente ter o conceito, sem ser da nossa vontade, eu acho que é um pouco complicado. No que eu quero dizer isso aí? Porque nós temos uma liberdade de expressão no que a gente for conversar, nos assuntos que nós formos falar, relacionados à igreja, porquanto é muito polêmico você falar de igreja. Que nem dizem, né? Religião não se discute. Usa-se muito esse termo, religião não se discute. Por não se discutir, fica cada um no seu canto e ninguém fala nada. Eu acredito que se não tiver um acordo, né? Uma conversa, não consegue chegar a acordo nenhum, se não tiver uma conversa, né? Mas agora, se você levantar uma questão, você perguntar alguma coisa, ou você questionar alguma coisa, você ser uma pessoa polêmica, eu acho que não seria isso a resposta correta. Porquanto, veja bem, é que nem aqui, eu faço os vídeos, eu exponho aqui minhas opiniões, e eu falo sobre os comentários que surgem entre os grupos, entre a Irmandade, entre com quem eu conversar, né? Traz algum assunto, aí eu trago o assunto aqui, e nos comentários a gente consegue chegar num acordo, eu fico sabendo até coisas que eu não sabia, né? Só um minuto, gente, tá caindo o celular aqui. É como eu disse, eu já aprendi muita coisa aqui com vocês, né? Com os comentários, com muitos assuntos aqui, já aprendi bastante coisas e eu pretendo aprender mais, né? Então, nós nunca podemos deixar de dar nossa opinião, né? Dar opinião não quer dizer que você está, como que eu vou dizer? Não quer dizer que você está atacando alguém, você está dando a sua opinião, né? Quando você dá uma opinião, a opinião cada um dá a sua, né? Aí, sem opinião fica difícil você só aceitar o que você ouve, né? Então, isso aí não condiz, a gente não somos só um número, né? Nós somos, aí é... Nós devemos fazer parte, né? De um assunto, enfim... Se nós estamos num grupo e nesse grupo é discutido um assunto, ou falar de um assunto, você não concorda, mas dizer amém e aí, né? Eu não acho certo. Então, quer dizer, não tem pessoas polêmicas, né? Ou melhor, tipo assim, dos vídeos que eu coloco aqui, já me falaram que eu sou polêmico em alguns aspectos, por causa de alguns assuntos que eu trago aqui no YouTube. Ah, se é polêmico, você traz... Você coloca na internet, coloca no YouTube, que eu estou errado, né? Vamos lá. Então, a polêmica está no YouTube, é isso? Polêmica está em alguma rede social? Está no... Onde está a polêmica? Polêmica... Bom, eu vou falar meu ponto de vista e eu acredito que vocês vão me entender, né? Não é obrigado a concordar, mas vão entender. A polêmica não está no lugar, né? Porque se estivesse no lugar, na igreja mesmo, não teria polêmica nenhuma, não teria discussão nenhuma. Por que é que muita gente reclama de tudo, né? Tem uns que reclamam do cooperador, tem uns que reclamam de um irmão que dá uma glória mais alto, tem uns que reclamam de tudo. Então, quer dizer, sai criticando. Tem uns que criticam, tem uns que falam, nossa, hoje o culto estava chato, nossa, hoje o culto estava bom. Quer dizer, são opiniões, né? Então, a polêmica não está no local, né? E sim na mentalidade das pessoas. Se as pessoas acham que, na opinião delas, aquilo ali não está se agradando, ela criou uma polêmica em cima do que ela acredita, né? Então, tipo assim, do mesmo jeito, se você está numa escola, se você está no seu trabalho, né? Discutindo um assunto, se você estiver discutindo um assunto, é para chegar num acordo e quem convencer melhor, né, com o justo, chega todo mundo num acordo. Então, não quer dizer uma polêmica. Tipo assim, então, se eu trago uma questão aqui no meu canal para ser discutida, debatida, não quer dizer que eu estou aqui com uma fofoca. Gente, vocês viram o que aconteceu? É isso, é isso. Não, gente, o que vocês acham? Eu sempre pedi a opinião de vocês em tudo que eu trago aqui. Por exemplo, você não vai ficar o resto da sua vida se martirizando por uma coisa que você não concorda. Mas também, se você não expõe sua opinião a respeito, ninguém nunca vai te ouvir, ninguém nunca vai te entender. E às vezes você fica se martirizando por uma dúvida, né, uma dúvida aí relacionada à igreja, só que você não tira essa sua dúvida, aí você vai ainda, parte dessa terra ainda sem saber, sem tirar dúvida. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas só como você não expôs, né, você não perguntou nada para ninguém, você fica sofrendo por causa que você tem aquela dúvida lá, né, então você não pode ter dúvida de nada. A liberdade de expressão, todos nós devemos ter, né, tirar uma dúvida com alguém, seja do ministério, seja com alguém, não vai te tirar, não vai te diminuir nem aumentar por conta disso, né, mas agora você pegar e, como fala, você se quietar, você se calar, só aceitar, né, então não pode acontecer isso aí, você tem que ter sua opinião, né, então em várias coisas, né, muita gente tem dúvida de muita coisa, mas meu Deus do céu, tem medo de perguntar, tem medo de falar, né, mas só que no particular, um com o outro fica comentando, fica falando, né, gente, tirem suas dúvidas, seja dúvida em parte bíblica ou em parte administrativa, tudo que for relacionado à igreja, tirem dúvidas, né, nós não podemos ser, como fala, não podemos ser, assim, alguém que seja empurrado, levado por alguém, né, porque acha que a opinião dos outros é melhor, é aquilo ali, não, você tem dúvida, você tem que esclarecer, então é isso que nós fazemos, né, aqui no canal, eu trago alguns assuntos aqui para ser discutidos, discutidos, debatidos, né, e chegado num acordo, por exemplo, eu trouxe aqui um assunto sobre o acontecimento aí dos últimos dias em relação ao irmão, ao irmão Trevisan, que ele se arrependeu do que fez e tal, e vocês comentaram bastante, é isso mesmo, vocês deram suas opiniões, não quer dizer que deu a opinião de vocês no comentário, que ali gerou uma polêmica, gerou um escândalo, o escândalo não está nisso, não está em opiniões, escândalo, e eu acredito que escândalo está em atitudes que alguém faça, ou alguma calúnia que levante, não está sendo levantado nenhuma calúnia, né, inclusive eu sempre orientei a quem gosta de comentar nos vídeos, mesmo os polêmicos, você tem que ter cuidado com o que fala, porque alguns comentários podem ser ofensivos, e alguns podem ser até, pode estar até sujeito a algumas penalidades da lei, por exemplo, você não pode falar mal, você não pode falar de raça, você não pode expor a sua ira, você não pode falar nada, tem que ter muito cuidado com o que comenta, né, então, alguns comentários aqui vão parar na caixa de spam, vou ver a pessoa falou um palavrão, né, ou então, vou ver, a pessoa está falando, então, tem que ter muito cuidado, né, hoje a televisão, a televisão não, a internet, ela tem como se fosse um pente fino, né, depende do que você fala, a previsão das palavras, elas podem ser feitas uma análise até judicial, então, tem que ter cuidado, às vezes você acha que você está anônimo, né, e dá um comentário ofensivo de alguma coisa que está fora da lei, pelo IP seu, hoje a polícia pode chegar, né, até o seu celular, ou até onde você está navegando mediante um comentário, é isso mesmo, gente, então, está cada vez ficando mais sério esse negócio de, na internet, você comentar algum absurdo, né, isso começou porque eles fazem tudo de tudo para pegar, é, por causa de casos de pedofilia, né, por causa de casos de contrabando, essas coisas, então, por formações de palavras, é, pode gerar um código, né, não sei se essa é a palavra que diga, mas você pode ser, é, vistoriada por conta de uma mensagem errada, alguma coisa que você possa fazer, pelo menos foi o que eu soube, né, para alguém que trabalha na inteligência, e falou que funciona dessa forma, tem que ter cuidado com o que escreve, né, bom, enfim, vamos falar, vamos voltar a falar aqui do assunto nosso, então, liberdade de expressão, a gente sabendo, fazendo uma boa colocação das palavras, que alguém entenda que você está em dúvida de alguma coisa, ou você acredita, você tem um outro ângulo de ver as coisas, né, eu vejo de uma outra forma, essa outra forma que você vê, né, não quer dizer que você seja uma pessoa, é, deixa eu ver, é, má qualificada pelos outros, não, eu tenho um ângulo diferente de ver, eu acho que seria melhor se fosse assim, 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 aí, aí, é, por que você acha que é melhor assim? Se a sua opinião for forte, e você conseguir convencer os outros, vão entender que o que é mesmo, verdade mesmo, é igual assim, ó, vamos supor, digamos que, ó, a minha camisa aqui é amarela, né, aí, alguém aí na cor do vídeo, não, aqui eu vejo laranja, não, a minha camisa é amarela, não, aqui é laranja, aí, como você vai ver, é, no ângulo da pessoa, é, realmente é laranja, então, cada um tem sua visão, cada um tem o seu ângulo, e é bom que se expõe as opiniões, e diga por que que você enxerga diferente, né, é, pra ninguém sair criticando os outros, né, cada um vê de uma forma, e então cada um tem sua expressão, então você tem que ver pelo seu lado, e pelo lado do companheiro também, o meu ponto de vista é esse, desse lado eu vejo isso aqui, é igual, vamos supor, um carro, quem olha um carro de lado, não vê a placa, mas quem vê na frente e atrás, vê a placa, quem vê em cima e embaixo, também não vê a placa, então, quer dizer, depende o ângulo de visão de cada um, é, a perspectiva pode mudar sim, então, é, por isso que nós devemos pensar, né, antes de criticar a opinião de alguém, tá certo? Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês, liberdade de expressão, todos podem se expressar, mas só ter cuidado, é, com algum comentário ofensivo, né, ou alguma crítica que possa prejudicar alguém, tá certo? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos que acompanharam até o final, tá certo? E espero o seu comentário, eu espero as suas dicas, eu espero tudo, eu espero a sua boa expressão em todos os meus vídeos, são sempre bem-vindos, porque eu leio todos os comentários, pra estar sempre aprendendo, ou aprimorando alguma coisa aqui, tá certo? Deus abençoe a todos de coração, fique com Deus, e até o próximo vídeo.